Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Quem disse essa famosa frase foi o filósofo grego Heráclito de Éfeso. Na verdade, ele nasceu na cidade que hoje é a Turquia, mas a gente considera ele como filósofo grego. Que, inclusive, faz parte de uma gama de outros pensadores que a gente chama de originários, pré-socráticos, naturalistas, físicos, que deram, assim, o pontapé inicial para esse pensamento da filosofia ocidental. Se você não se lembra dele, eu vou te ajudar ou não com essa imagem aqui, porque ele é esse carinha aqui esculpido em pedra, com a cara parecida com todos os outros carinhas esculpidos em pedra pelos gregos. Muito do que o Heráclito produziu de conhecimento, obviamente, não chegou até nós, como também outros pensadores gregos, porque, com o tempo, se perdeu. Mas essa frase, ela está registrada nos fragmentos do pensador, que eu tenho aqui nessa edição dos pensadores originários da Vozes de Bolso, mas você pode achar aí também em outras edições. Talvez a mais conhecida delas seja o da edição dos pensadores. Então, vamos aos conceitos necessários para a gente entender definitivamente essa frase. Vamos primeiro entender o que é a physis, physis, porque nessa frase está contido a ideia de rio. E o rio é uma parte dessa physis, que para os gregos é a natureza. Essa natureza que, por hora, tem um uso mais racional, mas também está presente na visão mais idílica, mais poética do mundo para os gregos. É esse lugar onde tudo brota, cresce, nasce, se transforma e morre. O rio é a demonstração dessa natureza. É onde o filósofo olha a ideia de que ela está sempre ali em movimento. E por isso, agora, a gente vai para o segundo conceito, que é o conceito de devir. Para o Heráclito, devir é essa lei interna na natureza, na physis, que não só controla as coisas, mas faz com que elas se movimentem sempre. Para o Heráclito, tudo está em movimento constante sempre. Ou, nas palavras dele, pantarrei. Tudo escorre, tudo se transforma, tudo se movimenta. E o devir é essa lei que faz com que as coisas se movimentem e, mais precisamente, passem de um oposto a outro. O vivo pode morrer, o dia pode se transformar em noite, a criança será um idoso e etc. E o terceiro conceito é o de logos, porque é o logos que governa todas as coisas, inclusive o rio, a natureza, a physis e também todos nós. É essa razão que une e manifesta seu poder nas coisas, fazendo com que elas se movimentem. Portanto, também é pelo logos que nós reconhecemos o movimento nas coisas. Então, quando o Heráclito diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, quem revela isso para ele é uma conexão do logos, a razão reveladora. Porém, essa razão revela que a mudança sempre acontece. Então, se não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, por quê? Porque o rio é physis, que se movimenta sempre. Ele sempre será outra coisa, sempre estará escorrendo, sempre estará em mudança. Então, uma vez que eu entro, uma primeira vez, eu experimento um rio. Na segunda vez que eu entro, eu experimento outro rio. E mais, não é só o rio que se movimenta e muda. Eu também mudo, a terra sobre o rio também muda, o ar que eu vou respirar e que está sobre o rio também muda. Tudo muda o tempo todo. E aí, você também acredita que as coisas não têm parada, não têm pouso e que você está saindo desse vídeo diferente do que quando entrou? Conta aqui para mim. Se você tem outra teoria também, pode deixar nos comentários. Você gosta do Heráclito? Por hoje é só, não vá embora antes de curtir e se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!